A cada dia que passa, estamos ficando cada vez mais ansiosos para esse bendito meteoro que está chegando no Fortnite, bem como também a nova temporada, a temporada 4, que vai estar chegando no Battle Royale. Mas vocês estão preparados para talvez grandes mudanças e até talvez um modo apocalíptico chegando? Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje a gente vai falar de algumas notícias de Fortnite que olha, podem estar apontando para algumas coisas bem, bem tensas. Bem, então recentemente tivemos algumas alterações do jogo, vou estar falando do modo Battle Royale, que é o seguinte, as televisões do jogo, as televisões que você encontra em casas, em cabanas, em diversos locais do jogo, foram modificadas. Agora, ao invés de ter simplesmente uma imagem sem sinal nenhum, agora a gente encontra um sinal de emergência. A gente, ironicamente, vê essa lhama, padrão Epic Games, a gente tem essa lhama numa situação com uma tela de emergência, com o som emitindo de emergência. Então, isso daqui são sinais claros de alguma catástrofe, de algum aviso de emergência público. Todos nós já sabemos do bendito meteoro que está para bater no mundo do Fortnite. Se você não sabe exatamente o que está acontecendo, é só entrar no Fortnite e olhar para o céu que você vai ver que tem um cometa chegando cada vez mais perto do mapa. Todo santo dia ele chega alguns centímetros mais perto, algumas semanas atrás estava longe, está cada vez mais perto, agora ele está gigante. E se você entrar no modo Salve o Mundo, aquele modo Co-op, você pode ver que ele está sendo até estudado por OVNIs. Você está vendo UFOs, OVNIs perto do cometa. Parece que eles estão analisando o cometa, vendo o que tem de especial nele. Tanto é que, recentemente, foi adicionada uma nova missão no modo Salve o Mundo, onde você, justamente, vê a questão de abduções alienígenas. Então, tudo está apontando que esse cometa vai bater a qualquer momento no Fortnite. A galera está especulando que vai ser justamente no lançamento da quarta temporada. Lembrando que a quarta temporada vai começar a partir do dia 1º do mês que vem. Está para acabar agora a terceira temporada no dia 30 de abril. Então, a partir do mês que vem, a gente já pode estar esperando oficialmente, basicamente, a partir do dia 1º de maio, que a gente pode estar vendo aí a nova temporada, provavelmente, com mudanças significativas, tanto na questão do novo passo de batalha, quanto em questão da cidade. Então, a gente está todo mundo esperando que esse meteoro vai cair em torres tortas, por causa de questões que a galera está ouvindo códigos morses, que dão um certo número, que é a localização. E a gente também está esperando a questão de alienígenas. E o que isso tudo tem a ver com o vídeo de hoje? Você já viu pelo título que provavelmente a gente está falando de super-heróis. O que está acontecendo de super-heróis? Galera, são questões de falta de sinal que estão rolando, são questões de OVNIs no modo co-op, e esse bendito meteoro está chegando. Fora tudo isso, o Twitter oficial da Epic Games já publicou a seguinte imagem, Fortnite Season 4. A gente vê aí um fundo preto com um laranja, que forma nitidamente um meteoro, a gente vê um cometa caindo, e nele a gente vê aí uma skin de algum herói, a gente vê um nascarado. E o tweet se lê, Batalhe, se adapte e vença. Season 4 chegando em breve. Então isso foi postado ontem, isso daí é um teaser para a nova season do Fortnite, e isso está nitidamente dando um teasing de que a gente vai ter alguma situação catastrófica, algum tipo de apocalipse chegando, e esse provavelmente vai ser o tema das novas skins, do novo passo de batalha, e talvez até do modo salve o mundo, que vai estar chegando a partir do dia 1º de maio. Seria então um tema mais de super-heróis, a gente vai estar esperando aí por skins de super-heróis, skins para mochilas, para picaretas, para tudo com temática de super-herói, justamente porque provavelmente vai sim ter alguma catástrofe rolando. A gente chuta que o meteoro vai cair, vai acertar torres tortas, talvez a gente tenha novas missões no modo salve o mundo, e talvez até ovnis, a gente não sabe o que esperar exatamente, mas tudo está levando a crer de que a gente vai ter uma questão de super-heróis chegando no jogo, e a gente vai ter que batalhar contra esses maus. Claro que no Battle Royale você batalha de fato contra outros jogadores, mas eu tenho certeza que eles vão meter algum tipo de coisinha, algum tipo de missão, alguma coisa, pelo menos no modo salve o mundo, para ter alguma relação com esse meteoro, para ter alguma relação com esses ovnis, porque tudo deve estar conectado. Eles não modificaram essas televisões à toa, eles não estão adicionando esse meteoro, e não estão adicionando esses telescópios espalhados pelo mapa à toa. Tudo está levando a crer que vai acontecer algum evento, e provavelmente vai ser nessa troca de temporada. A Epic já está buildando uma hype enorme, está todo mundo comentando disso, e é exatamente sobre isso que a gente está falando nesse vídeo, por isso que a gente está debatendo sobre coisas que podemos esperar, que vão chegar nessa nova temporada. E fora toda essa questão de apocalipse que a gente pode estar esperando para chegar no mapa, e esse teaser que eles deram de super-heróis, parece que as coisas estão se encaixando perfeitamente, para ser realmente uma questão de super-heróis no Fortnite, devido a uma data. Eu não sei se vocês perceberam, meu povo, mas esse teaser e essas modificações, chegaram um dia antes do lançamento oficial de um dos filmes mais esperados do cinema, que é justamente os Vingadores Guerra Infinita. Então, isso daqui para mim não é uma mera... Não é coincidência. Como diz a Lara, raramente o universo é tão preguiçoso. Então, com certeza, eles devem estar lançando esse teaser e pensando justamente na questão de super-heróis nesse exato momento, para tentar conseguir aquele público que está hypado para Avengers, que está hypado para os Vingadores, que está chegando o filme agora. Com certeza, a galera vai ver os Vingadores, vai ficar na hype, vai pensar, putz, vou jogar Fortnite e vou pegar uma skin, sei lá, que lembra o Capitão América, que lembra, sei lá, o Pantera Negra. Se bobear até heróis da DC, vai que vai ter alguma skin que vai lembrar, sei lá, um morcego e vai ser uma referência clara ao Batman. A gente pode estar esperando coisas, assim, relacionadas a super-heróis, não só em questão da catástrofe, não só por uma razão aleatória que eles estão tacando aí, porque é um tema aleatório. Eu tenho quase certeza absoluta que eles vão fazer uma questão de super-heróis justamente por causa da Marvel, por causa da questão desses super-heróis agora que estão super em alta. A gente está tendo Liga da Justiça, a gente está tendo esse capítulo novo dos Vingadores, a gente está tendo tantos filmes e séries, tanto em televisão quanto na Netflix, de super-heróis em todo santo lugar, que é meio místico, que a Epic quer sim ganhar um pouco de caixinha em cima e chamar mais atenção ainda do público com super-heróis. Então, galera, esperem sim skins provavelmente baseadas em heróis, porque afinal, vocês conhecem Fortnite, vocês já sabem que eles fazem muitas brincadeiras de paródias, eles fazem citações de outras coisas da cultura pop, então com certeza a gente pode estar esperando aí algumas questões de brincadeiras com super-heróis da vida real justamente por causa dos Vingadores. Então esse é mais um ponto aí que indica a questão do novo passo de temporada dos super-heróis e não é à toa que está caindo um meteoro e teremos esse papo tudo aí de apocalipse, essas televisões saindo do ar com o sinal de emergência. A gente pode estar sim esperando novidades chegando justamente por causa dos Vingadores e isso abre um leque incrível de oportunidades, porque pensa, se eles estão fazendo isso por causa dos Vingadores, imagina o que mais que eles podem fazer por causa de outros filmes e eventos. Talvez a Copa do Mundo, talvez as Olimpíadas ou até alguma coisa do tipo. Então a gente ainda está descobrindo o que o Fortnite pode fazer e com certeza as opções parecem incríveis. Alguns rumores disseram que o modo Salve o Mundo também vai ficar de graça, vai ficar como se fosse o Battle Royale e você não vai ter que precisar necessariamente comprar ele para poder aproveitar. Seria então essa uma forma de lançar o Salve o Mundo de forma gratuita? Claro que são especulações, mas não custa sonhar, não custa imaginar esse tipo de cenário que ia ser tão benéfico para a gente. Mas eu quero saber o que vocês estão pensando sobre o assunto, eu quero saber as suas teorias mais loucas aí nos comentários. A gente já viu aí alguns palpites bem bizarros dos fãs da Central e eu quero saber tudo o que vocês estão pensando também nos comentários. Deixem a opinião de vocês e o mais importante, vocês acham que realmente esse meteoro vai bater em torres tortas? Vocês acham que falta quanto tempo exatamente? Vocês acham que é só uma pegadinha? Vocês acham que o que exatamente vai acontecer? A gente só sabe que vai ter alguma coisa muito especial rolando no dia 1º, portanto fica de olho aqui na Central, porque no dia 1º a gente vai estar fazendo a cobertura completa, a gente vai comprar o passe de batalha, vai mostrar todos os itens para vocês, vai mostrar todas as novidades, então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para você não perder as últimas notícias do Fortnite e do mundo dos games. Beleza? Então galera, deixa aí embaixo nos comentários as suas opiniões, eu quero saber o que vocês estão pensando que vai chegar nesse novo passe de batalha, provavelmente de super-heróis, e o que vai ser esse pendido apocalipse que está todo mundo citando. Beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games em geral, é só se inscrever na Central, e para mais do Fortnite é só clicar no sininho. Galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.